Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 11 do 10 de 2021, segunda-feira, trago pra vocês diversas oportunidades pra motorista, também tem vagas aí pra sergonheiro, eu nunca trouxe vaga aqui pra sergonheiro no canal, mas hoje eu trago essa oportunidade aí. Galera, hoje não vai ter vídeo das 19h, então pra compensar eu vou postar vídeos essa semana às 12h, então todas as vagas que eu trago durante o dia no canal, essa semana eu vou trazer sempre às 12h, então vocês já fiquem ligadinhos aí, que essa semana vai ter vídeo todos os dias às 12h e não vai ter à noite, porém, às 12h vai ter todas as oportunidades. Se vocês também preferirem assim, já deixe o comentário aí pra eu ver aí quantas pessoas pessoas preferem ter vídeos assim, tá bom? E também já registro o like aí pra fortalecer o canal, né? Em forma de recompensa aí do meu trabalho. Então vamos lá galera, a CUT Transporte, vocês já conhecem, né? A CUT sempre tá contratando motorista e ela está com vagas aí pra motorista, é isso mesmo. Ela tá com vagas aí pra motorista carreteiro. Os requisitos pra trabalhar na CUT é pra você ter... Você precisa ter habilitação categoria E, experiência comprovada em carteira, curso do MOP e AR atualizado e disponibilidade para viagens. Se você tem esses requisitos aí, você já é um forte candidato aí pra fazer parte da CUT Transportes. Aonde há vaga, João? Contagem Minas Gerais. A CUT vai passar uma semana no 7 Senat de contagem, realizando as entrevistas dos motoristas e que for aprovado. Pra você enviar o currículo, basta você enviar para recrutamento.judiai.com.br Pessoal, não sei se fala CUT ou Cota ou Cotê, tá? Algumas pessoas sempre me corrigem aí nos comentários, mas eu chamo de CUT, tá? Se eu estiver pronunciando errado, eu até peço desculpa pra vocês. Aí tem que colocar o título no e-mail, tá? Motorista Carreteiro. A próxima empresa é a Axon Transportes. Se não me engano, ela tá com 50 vagas aí pra motorista carreteiro. Então, hoje, pessoal, tem bastante vagas. Envia teu currículo. Se teu currículo estiver mal feito, refaz. Tá? Lembrando que na descrição aí tem um modelo de currículo que eu já apresentei pra vocês. É só baixar. E também tem um texto aí pra vocês usar na hora de enviar o currículo. Olha só. A vaga pra motorista carreteiro e a empresa pede os seguintes requisitos. Habilitação, categoria e ter disponibilidade para viagens. A CUT e a Axon falam sobre a idade, tá, pessoal? Porque muitos motoristas comentam que ela exige idade. Por enquanto, nenhuma dessas empresas especificou. Algumas transportadoras estão evitando de contratar motorista de acima de 60 anos. Por conta do coronavírus, né? Algumas empresas não estão permitindo a entrada. Mas eu acredito que isso já seja temporário. Os benefícios que a empresa oferece é seguro de vida, hora extra, convênio farmácia, assistência odontológica, assistência médica e também ajuda de custo. Pode ser que tenha outros benefícios. Mas isso vocês devem questionar no dia da entrevista, que é uma dica também. Sempre pergunte na hora da entrevista. Não chega lá só para responder. Faça perguntas também para o recrutador. Local da vaga. São José dos Pinhais, no Paraná. E os interessados em trabalhar na Axon, devem enviar o currículo para vagas. Arroba axon.log.br Se aparecer outro e-mail diferente aí na internet, pessoal, tome cuidado, tá bom? O oficial para enviar o currículo é esse. A próxima empresa aí é a Castem. Eu não lembro se ela está com 40 vagas. Esse é o caminhão da Castem em serviços. Ela está com vagas aí para motorista carreteiro. E são 40 vagas. Muitas vagas aí, né pessoal? Só que ela pede os seguintes requisitos. Que é habilitação, categoria E, experiência com carreta, experiência com sistema de rastreamento. Comenta aí embaixo, pessoal. Vocês têm experiência com rastreamento? Sim ou não? Ou você prefere empresas que não têm esse tipo de sistema? Ela também pede para você não ter sofrido nos últimos 12 meses multas graves ou gravíssimas. Então, se você tiver multas leves aí, ou média, não tem problema. E também você precisa ter ensino fundamental completo. Outra pergunta também que eu ia perguntar para vocês aí nos comentários. Você tem ensino médio completo? Qual a sua escolaridade? Comenta aí, pessoal, que é muito importante. Porque se a maioria tiver ensino fundamental incompleto, aí eu foco mais nessa área, né? Mas essa aqui está pedindo ensino fundamental completo. Conhecimento desejáveis. Se você tiver, você está na frente, né? Cursos de direção defensiva e econômica. Tem mais cursos de direção e atendimento ao cliente. Geralmente, esses cursos assim, pessoal, tem até gratuito aí na internet. Está no site do Sete Senat. O Sete Senat, esses cursos de atendimento ao cliente, dicas e de condução defensiva, tem no Sete Senat. Se vocês quiserem também, eu posso estar narrando aí para vocês como fazer o cadastro desses cursos. O local da vaga é em Agudos, São Paulo. Então, se você mora em Agudos ou nas proximidades ou tem interesse de morar na cidade para concorrer a essas vagas, deixa no currículo. Observação. Tenham disponibilidade para mudar de cidade ou de estado. Tem muitos motoristas aí do Nordeste e outras regiões que não tem tanta vaga, que estão fazendo isso e estão tendo resultado aí já. Nessa semana ou na próxima, eu devo trazer aí um depoimento para vocês sobre isso. Os interessados em trabalhar na empresa devem enviar o currículo para vagas A última vaga que eu trago para vocês aqui, pessoal, é para cegonheiro. Você tem experiência com cegonha? Deixe aí nos comentários também. João, eu tenho experiência com cegonha. Muitas pessoas falam que cegonheiro ganha muito bem, né? Então, vamos aqui trazer a vaga para vocês. Então, a vaga disponível para motorista cegonheiro. Os requisitos são Disponibilidade para viagens internacionais com tempo de trânsito em torno de 25 dias. Então, você deve ter aí no mínimo 25 dias aí de estrada, tá? Essa é a disponibilidade que a empresa solicita. Internacional, porque você deve fazer a linha Mercosul aí, tá? Argentina, Paraguai, Chile, Peru. Então, para quem gosta da linha Mercosul, tá? É uma ótima oportunidade. Você também precisa ter habilitação categoria E, experiência com cegonha. A empresa não colocou aqui quanto tempo, né? Mas ela pede que você tenha experiência com cegonha. E também, ensino médio completo. Responsabilidade da vaga é Movimentar cargas volumosas e pesadas. Verificar documento do veículo e da carga. Vistoriar cargas transportadas. Realizar expensões no veículo. Demonstrar competências pessoais. Definir rotas. Transportar cargas. Trabalhar com segurança. Comunicar-se em tempo real. Eu acredito que seja via... É... Pelo sistema de rastreamento, né? E assegurar a regularidade do transporte. O local da vaga é em Porto Real, no Rio de Janeiro. Se você mora lá ou nas proximidades, você deve cadastrar o seu currículo no site do 7 Senat, que eu vou deixar aí o link na descrição. E lá no site do 7 Senat, vocês encontram outras vagas também. Mas, porém, lá só tem muita vaga lá pra São Paulo. Tá bom? A dica, pessoal, que eu deixo pra vocês aí. Na hora que for pra entrevista, chegue 30 minutos antes. Sempre vai bem arrumado. Evita roupas muito floridas, muito chamativas. Vai com uma roupa mais simples, né? Mais uma roupa ali que não chame tanta atenção, tá? E de tênis, não de chinelo. Nunca vai pra uma entrevista de bermuda. Apesar que algumas pessoas não conseguem usar calça, né? Mas, faça esse esforço aí. Para os fumantes, evitar de estar fumando ali próximo à sala da entrevista, né? E colocar uma balinha ali na boca e tal. Pra poder evitar o cheiro do cigarro. Pessoas que são fumantes sabem que o cigarro tem um odolinho muito forte. Então, o entrevistador pode se sentir incomodado e até reprovar você. Tá bom? E seja sempre educado. Faça perguntas. Estude sobre a empresa. Quais são os caminhões que ela trabalha. Quais são as rotas. Quando a empresa nasceu. É sempre bom conhecer a empresa. Antes de você entrar. Tá bom? Eu só não indico vocês irem estar escutando conselhos de amigos, né? Que falam, ah, essa empresa não presta. Essa empresa paga mal. Porque o que é ruim pro fulano, pode ser melhor pra ciclano. Muita gente reclama da empresa CUT aí. Mas pra outros já são uma excelente empresa. Então, cada setor, cada rota, a pessoa tem a sua opinião. Então, eu acho que a pessoa tem que ir lá conhecer o serviço. Pra depois tirar a conclusão. Tá bom? Eu desejo boa sorte pra vocês. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Eu volto amanhã às meio-dia. Pra tá enviando mais vaga pra vocês. E não se esqueça. Comenta aí embaixo se vocês preferem vídeos assim. Que eu trago todas as vagas meio-dia. Ou vocês preferem dois vídeos aí. Às 12 e às 19. Comenta aí embaixo, tá bom? Eu desejo boa sorte. E até o próximo vídeo.